Hoje a gente vai falar sobre o caso Cati Torres, Letícia Maia e Desirrefretas. E hoje vamos falar sobre Cati Torres, a influencer curandeira. Nos últimos meses de 2022, Cati Torres ganhou uma nova linha no currículo. Ela virou trending topic, virou assunto do dia. Uma hashtag que não saía do topo da lista de assuntos mais comentados do Twitter. Foi nesse período que a Colt foi acusada de ter cometido crimes. Da Wondery, eu sou Chico Felitti e esse é a Colt, o podcast que investiga a inacreditável vida de Cati Torres. Uma brasileira que nasceu pobre, se mudou adolescente para a Europa, onde foi modelo de lingerie, participou do concurso Miss São Paulo, por indicação, fingiu um namoro com Leonardo DiCaprio, conseguiu se mudar para os Estados Unidos, onde acabou na capa de revistas, buscou a iluminação em cerimônias do chá e o asca com herdeiros de Hollywood e criou uma página de memes na internet, onde conseguiu juntar mais de um milhão de seguidores, antes de voltar para o Brasil, onde publicou um livro autobiográfico em que se dizia uma pessoa iluminada com o dom de ouvir vozes do além e de lementes. Depois de tudo isso, usou a fama na internet e a história do livro para começar a vender cursos e consultas para suas seguidoras, oferecendo sucesso e a cura para todo e qualquer mal. Por último, passou a misturar coaching com bruxaria e convenceu clientes a ir morar com ela nos Estados Unidos, quando virou uma obsessão na internet e foi acusada de ser líder de uma seita que explora jovens brasileiros. Episódio 7 – A Hashtag No meio de 2022, Cati virou a coqueluche do Twitter. Foi quando a internet brasileira começou a compartilhar boatos de que uma influencer tinha convencido jovens seguidoras a morar com ela nos Estados Unidos e que essas moças tinham desaparecido. Cortado o contato com suas famílias e deletado contas de redes sociais. E amigos e familiares estavam atrás dessas mulheres. E essa procura cresceu tanto a ponto da internet produzir uma investigação e uma história própria. E a gente vai remontar o quebra-cabeça que rolou na internet. A versão do que acontecia na mansão de Leander vista do Brasil, através das redes sociais. Para isso, a gente precisa reconstruir uma linha do tempo. Já fazia um par de anos que a coach era um nome envolvido em polêmicas nas redes sociais. Quem lê todas as postagens de Cati Torres é a escritora Isabel Dias. Não, os meus conselhos são melhores e mais eficazes do que quem tem formação na área, se você se refere à área médica. Os ensinos que eu passo e a sabedoria que eu uso vêm antes da medicina atual existir. A minha área não é medicina convencional. A minha área é mais completa e bem mais antiga. Eu vi a maioria dos vídeos em que a coach dizia estar realizando curas ou conquistando sucesso para suas clientes. E posso dizer que nada do que ela diz tem qualquer comprovação científica. Nada. É um misto de simpatia de Kermesse e autoajuda, com muitas doses de afirmação nonsense. E bastante papo de mentalização. Coisa que parece ter saído do livro Segredo, sabe? Kati Torres também arranjou tretas online por dizer que psicologia é uma farsa. E que todos os psicólogos deveriam ser presos. E por se colocar contra as regras do isolamento social durante a pandemia de um jeito bem... peculiar. Em março de 2022, Kati começou a publicar fotos nuas de frente ao espelho. Essas imagens causaram polêmica. Não pela quantidade de pele que estava à mostra, mas pelas frases que a modelo escrevia com caneta no seu corpo nu. Esse perfil é contra a quarentena. Já bebeu seu álcool em gel hoje? Coronavírus é uma jogada de mercado. Foi dizendo esse tipo de coisa que Kati chamou a atenção de cientistas. Como life coach, tem mais de mil clientes pelo mundo todo. Das mais diversas crenças, classes sociais e exigências. A carreira de coach, que começou há pouquíssimo tempo, já é um sucesso absoluto. Eu já nasci life coach, disse Kati, ao relatar as consultas gratuitas que disponibilizava a todos. Desde que nasceu. Olha, eu achei incrível. A pessoa nasceu sendo life coach. Ela era um bebezinho de um ano e já dava conselhos incríveis para as pessoas mudarem as suas vidas. É ou não é maravilhoso? Escrevam aí nos comentários. Essa aqui é a Gabriela Bailas, mais conhecida como Bibi Bailas, doutora em física e especialista em neurociência e comportamento. Bibi Bailas tem quase 400 mil seguidores no seu canal Física e Afins do YouTube, onde faz vídeos com alertas de pseudociência e contra-golpistas. Bailas foi uma das primeiras pessoas na internet a levar Kati Torres a sério. Digo, levar a sério não a coach Kati Torres, mas os sinais de que ali prosperava um perigo. Então, ela analisou sob a luz da ciência tudo o que a influencer prometia para suas seguidoras. A ideia desse vídeo não é atacar essa pessoa, essa influencer digital, digamos assim. A ideia é chamar a atenção aqui para uma pessoa que diz que ela pode curar qualquer coisa na vida de vocês, que ela pode ajudar vocês a conseguir qualquer coisa, sendo uma pessoa sem formação, uma pessoa que, pelo que eu vi na descrição, não possui nenhum emprego fixo, ela possui vários empregos, mas ela é um sucesso em qualquer coisa. Não era uma rixa pessoal, era um serviço público para evitar que pessoas perdessem dinheiro e caíssem no que ela via como uma cilada. Kati Torres, de fato, afirmava que podia curar toda e qualquer doença. Toda mesmo, não estou exagerando. Depressão, diabetes, gastrite, hérnia de disco, gripe, doença cardíaca, distúrbios na tireoide e até câncer. Tudo isso, ela dizia curar. Aqui nós temos um story retirado lá da página do Instagram da Kati Torres. Uma usuária, uma inscrita perguntou Oi, Mar, você ajuda a parar com remédio de pressão e diabetes também? Aí olha a resposta da Kati. Oi, meu bem. Todos os remédios e todas as doenças, As doenças físicas e livrar a pessoa dos remédios são o primeiro foco da consulta sempre. Todas as doenças vêm de um comportamento que não está correto. Às vezes vêm de vidas passadas e às vezes da energia, comportamento dos pais. Em casos muito raros, o motivo é espiritual. E na grande maioria das vezes, vem da própria pessoa mesmo. Mas em todos os casos, as consultas tiveram muito sucesso em doenças físicas e transtornos psicológicos. Kati, que não era médico ou nada do tipo, dizia conseguir resolver com métodos espirituais todo e qualquer mal. E Bibi Bailas falou sobre o problema desse discurso da coach. Segundo o artigo 284 do Código Penal Brasileiro, decreto de lei 2848-40, Exercer o curandeirismo é crime. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio e fazendo diagnósticos. Então, curandeirismo no Brasil é crime. Lembrem-se disso. Esse vídeo tem mais de meio milhão de visualizações. E Bibi explica nele como o business espiritual de Kati não parecia ser só perigoso, Mas também poderia ser de fato um crime previsto no Código Penal Brasileiro. E esse foi só o primeiro crime do qual Kati foi acusada. Se você quiser ver mais do trabalho da Bibi falando de Kati e de outros coaches, Recomendo que vá até o perfil dela no Instagram. É Bibi Bailas. B-I-B-I-B-A-I-L-A-S Dá pra perceber que Kati Torres sempre esteve e quis estar no olho do furacão. Primeiro, como assuntos de sites e páginas de fofoca. Foi assim que ela construiu todas as carreiras que teve na vida. Mas sua encarnação coach começou a ganhar outro tipo de atenção. A atenção de quem se dedica a mistérios e a crimes. E assim, o teto de luz de Kati começou a trincar aos poucos. Mais precisamente, na metade de 2020. Com a minha energia negativa de ódio, tu já vai pegar um câncer no teu rabo. A gente vai na diarreia hoje até quase cair as tripas pra fora. Não sou um monte de filha da puta também, perdedor do caralho, que nunca vão conseguir nada na vida. Uma garota de programa. Agora eu quero ver se eu vou fazer você perder os seus filhos. Você que acabou de tomar filhinha agora, espero que seja feio ou horroroso. Morra! Quero que ela morra, essa filha da puta desgraçada. Vocês são um bando de filhos de uma puta. Eu sou essa filha da puta do caralho. Que morra, o que mais? Está tudo de novo e vou fazer tudo de novo. Morrei de ansiedade pra rezar a tua vida. É isso. Beijo, vadinha. Nessa altura, ela não era mais a mesma guru paz e amor de antes. A aura angelical de coach muda. Ela troca as tiaras de flores e vestidos românticos por maquiagem escura e vestidos de renda pretos. Cate começa a dizer que é bruxa. E também passa a tretar na internet com seguidoras e funcionários. Ninguém, entenda, ninguém testou a minha paciência nessas empresas, nesses anos, como a senhora só desgraçada. Ninguém, ninguém. Porque você lesou os meus clientes. Em vez de falar sobre mentalização, Cate fala sobre magia. Se vocês querem ter uma vida de sucesso, se vocês querem ter dinheiro, se vocês querem ter amor na vida de vocês, um marido lindo igual ao meu, vocês já sabem aonde procurar. É aqui. A gente faz consultas com vocês, a gente faz bruxarias pra vocês, faz magia pra vocês conseguirem tudo que vocês quiserem. E Cate chegava a cobrar 800 dólares por essa suposta bruxaria. Ela também começou a chamar a atenção na internet por falar sobre planos de levar seguidoras fiéis pra morar com ela nos Estados Unidos, onde elas poderiam enriquecer. Querida, você não está entendendo. O meu plano é pegar vários dos meus seguidores fiéis e trazer pra cá, pra morar comigo, pra serem os donos do mundo, junto comigo, no trono. Assim como eu fiz com a Letícia e o Zeque, meu marido. O que vocês estão tendo não são sonhos. Já sou eu começando a falar com o inconsciente de vocês. A Letícia, que a Cate diz que está morando com ela aí, é a Letícia Mai Alvarenga, que tinha 21 anos nessa época. Letícia fazia consultas com Cate desde que era adolescente em Perdões, uma cidade com 20 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Quando ainda era jovem, vendia brigadeiro e doce na Praça da Cidade, pra poder bancar as consultas com a coach. Com o tempo, afirmou que foi convencida pela tutora a buscar sucesso fora do país. Ela voou pros Estados Unidos em 2020 pra ser babá em casas de família. Mas já estava nos seus planos se encontrar com Cate em solo americano. E esse encontro aconteceu no fim de 2021, quando a coach e o marido estavam viajando de trailer do Texas até a Califórnia. De repente, as fotos da viagem mudaram. Em vez do casal só aparecer em selfies no Instagram, Cate e Zeke aparecem em fotos clicadas por uma terceira pessoa. Além do marido, um rosto novo surge nos posts de Cate. Uma moça com sobrancelha grossa e cabelo moreno e liso caído nas costas posa de biquíni ao lado de Cate na piscina de um hotel de luxo. Ou então posa com casaco de pelo no hall de um hotel de luxo. É Letícia Maia. Letícia tá morando no trailer com o casal. Mas, poucos meses depois, em março de 2022, alguma coisa parecia ter começado a dar errado. Em inglês, Cate repete que seu marido é Deus, que tá grávida e que seu filho será o próximo Messias, que ela é Maria Madalena, rainha do universo e até Jesus Cristo. Por favor, eu sou a reina do universo. Eu sou Madalena. Eu sou Madalena, Maria Mary, 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 e ele protege seu filho, 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 filho. Essa vez, você não vai matá-lo. Ele é o Messias, 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 Messias. Eu sou o Messias. Ele é o rei, 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 rei. Nos dias seguintes, ela adiciona um novo elemento nessa trama. Ela começa a falar sobre a Rússia. Ela posta mais um vídeo com o título. Guerra Mundial, Rússia. Escutem, mostrem para todo mundo os vídeos desta página. Nesse vídeo, é a Letícia quem aparece falando. A Cate Torres corre perigo. Mark Zuckerberg, Vladimir Putin e Akkadia Rosenberg. Eles precisam achar a Cate Torres. Eles precisam achar a Cate Torres e eles precisam salvar o mundo da guerra. Isso vai ser uma destruição. As pessoas não estão acreditando no que eu estou falando e estão achando que é brincadeira. A situação é séria. Façam o que eu estou pedindo. Todas as pessoas que acreditarem em mim e confiarem em mim, façam o que eu estou pedindo. Vocês vão entender tudo depois, quando chegar a hora. Façam o que eu estou pedindo. Sou eu mesmo que estou postando as coisas e os vídeos. Façam o que eu estou pedindo. A história vai ficando cada vez mais complicada e mal dá para acompanhar o embalo. E é no meio desse fuzuê que Cate Ussia começa a pedir dinheiro para suas seguidoras. Eu vou contar tudo o que está acontecendo numa live quando vocês arrecadarem com doações R$ 10 mil e mandar para o meu PayPal, para a minha conta internacional ou para o Western Union. Eu vou contar tudo o que está acontecendo quando vocês arrecadarem com doações R$ 10 mil ou em torno de R$ 2.500, R$ 2.400. Aí eu vou falar tudo o que está acontecendo numa live. Até lá eu não vou falar. Eu só vou ficar dançando e dançando e dançando. E se o objetivo de Cate era polemizar na internet e conseguir dinheiro das clientes, ela consegue. Eu conversei com seguidoras que deram dinheiro para a coach nessa época. E ela bateu a meta. No meio dessa confusão, a relação entre Letícia e Cate parece se estreitar cada vez mais. A jovem brasileira aparece com frequência nos perfis da coach e passa a ser chamada de pupila e de assistente. Em um vídeo, ela e Letícia ensinam o passo a passo para fazer um banho alienígena. As duas estão sentadas na beira da banheira da mansão de Leander e jogam na água uns itens bem peculiares. Bem, esse vídeo vai mostrar como vocês preparam um banho alienígena para que vocês possam fazer a iniciação na casa de vocês. Então, a gente vai usar várias coisas. Agora, muito importante, nós vamos jogar... Como que chama isso daqui em inglês? Razors. Porque a gente alienígena, a gente não se machuca. Então, a gente vai jogar, né? Nunca se machuca. A gente não sangra. Então, a gente vai jogar as... Como se chama isso daqui em português? Eu esqueci o nome. No dia 14 de abril de 2022, Katia anuncia um grupo de quatro mulheres que vão morar e trabalhar com ela na mansão. Se esse podcast fosse um livro, essa publicação marcaria a primeira página de um novo capítulo da história. Além de Letícia Maia, a influencer barra coach menciona também o nome de outra brasileira, Desirê Freitas. E o título dessa publicação é... Conheçam as bruxas que trabalham para vocês. Assim como Letícia, Desirê é uma cliente antiga de Katia. Ela até chegou a participar de uma live com a coach e disse que Katia mudou a sua vida e a salvou de uma relação abusiva. Em 2022, Desirê estava com 26 anos e morava na Alemanha, onde tinha se casado. E o post de Katia anuncia que Desirê estava de mudança para os Estados Unidos. Desse ponto em diante, tudo acontece muito rápido e tudo ao mesmo tempo para quem vê a história pelas lentes da internet. É quase impossível criar uma linha cronológica, porque a cena se sobrepõe. Uma nova era de Katia Torres começa. Agora, uma era sombria. Letícia e Desirê somem do mapa na metade de 2022. Elas não aparecem mais nos perfis de Katia, deletam as próprias redes sociais e param de dar notícias para familiares e para amigos. Bom, eu sou amiga da Desirê. Em 2014, conheci ela em Vancouver, no Canadá. Eu fui para uma escola de línguas lá, ela também. E a gente ficou amiga lá. E depois eu tive que voltar. Porque meu pai adoeceu, eu tive que voltar. Mas minha ideia era ficar lá. E a Desirê também. A ideia era também morar. Essa é a Lau. E Lau não é o nome verdadeiro dessa jovem. Aqui no podcast, nós vamos chamá-la por um pseudônimo, porque ela não quer ser identificada. Lau foi uma das pessoas próximas a Desirê que notou o sumiço da amiga. Eu vi que ela tinha sumido de todas as redes sociais. E achei muito estranho. Mas deixei para lá. Pensei, como eu agora também não tenho rede social, eu pensei, às vezes ela não quer. Querendo dar um tempo de redes sociais. Ela pensou que Desirê podia estar só passando por uma fase offline. Mas ficou encucada. Então, passou a perguntar sobre a Desirê para amigas em comum. Foi então que ela descobre que elas também não têm notícias da brasileira desde abril, meses antes. Eu mandei uma mensagem para a Cátia perguntando da Desirê, se ela tinha notícias da Desirê. E aí ela, ao invés de me responder, ou, sei lá, se ela me ignorar, ela me bloqueou. Aí eu achei bem suspeito. Lau e outras amigas de Desirê mandam mensagens para a Cátia e são bloqueadas. Comentam em publicações de Cátia no Instagram, mas a coach logo apaga esses comentários. Lau fica ainda mais preocupada com o sumiço de Desirê. E outras amigas que acompanham a saga compartilham desse mesmo sentimento. Essa é a Madá. E esse apelido também não é o nome de verdade dela. Madá não conhecia a Desirê, mas era uma das melhores amigas de Lau. Ela viu a preocupação da amiga, tomou as dores e decidiu ajudar. Elas criam no Instagram a página Searching Desirê, ou Procurando Desirê, em português. E aí, nisso, a gente começou a brincar de jornalistas investigativos e começamos a botar tudo, o Instagram, o Facebook. E aí, nisso, a gente começou a mandar mensagem, a gente criou o perfil do Searching Desirê. Até então, a gente ainda não tinha nem noção da ponta do iceberg. As criadoras da página topam contar os bastidores dessa busca que conduziram para a produtora Beatriz Trevisan. Elas se encontram num café em Brasília, em maio de 2023. Lau e Madá criam a página Searching Desirê no Instagram em setembro de 2022. A primeira postagem da página é uma foto de Desirê com a legenda em português. A última aparição online foi nas redes sociais de uma líder de seita nos Estados Unidos. E depois, a mesma legenda em um inglês arranhado. A última postagem da rede social foi de uma conta de um líder de culto nos Estados Unidos. A gente fez, era isso, umas três postagens, né? Três postagens, que a gente achava que ela poderia estar em um culto, né? Liderado por uma falsa guru. E nos Estados Unidos, e se alguém tivesse alguma informação, só isso aí. Elas conheciam Kat pelo nome. Sabiam que a coach se envolvia com frequência em polêmicas. Mas não davam a mínima se Kat fazia ou não fazia alguma coisa da própria vida. O objetivo delas era um só. Encontrar Desirê e saber se ela estava em segurança. A gente só queria saber, né? Onde estava Desirê? Tanto que a gente tentou fazer em inglês, em alemão, né? Tipo, pedindo ajuda pra galera traduzir. As primeiras postagens, né? A gente não tinha ideia mesmo onde ela podia estar. Se estava lá com a Kat mesmo, não estava? O plano delas deu certo. A página viraliza e se torna essencial na repercussão desse caso na internet. E aí, sei lá, eram 60 pessoas ali no Instagram. No dia seguinte, sei lá, como trouxe esse. É, chegaram até quantos seguidores? Quarenta e um mil, eu acho. Mais de quarenta mil. A proporção que essa história ganha, mais a busca por Desirê, vira a vida dessas mulheres de cabeça pra baixo. O quarto delas se transforma no cenário de uma investigação policial. Com paredes cheias de post-it e linhas conectando situações e pessoas. Elas constroem um DC com informações da vida de Kat Torres e passam a vigiar de perto toda e qualquer movimentação da coach nas redes sociais. Elas lotam a memória do celular com gravações de lives, stories e prints de textos e de fotos. Elas querem encontrar pistas. Qualquer coisinha que pudesse indicar onde Desirê tava e se ela tava bem ou não. A gente ia de madrugada, sabe? Esse bebê, assim. Noites mal dormidas, aquela tensão. E aí, são as doidas, assim. Amiga, já acordou? Aham, já. Tá vendo a live? Tô, grava aí. Meu celular já tá cheio. A página chegou a ter mais de 60 mil seguidores. Aos poucos, Lau e Madá são engolidas pela busca por Desirê, que passa a ser um trabalho em tempo integral pras duas. Elas pausam uma parte da vida pra mergulhar na procura pelas brasileiras desaparecidas. Se envolvem tanto nesse caso, que começam a pensar que elas próprias podem estar correndo perigo. É a página Search em Desirê que chacoalha essa história. As postagens da página fazem tanto barulho que esse eco chega em Desirê e ela dá sinal de vida pela primeira vez depois de três meses. Eu sou a Desirê e hoje é dia 17 de setembro de 2022. Eu tô gravando esse vídeo pra ordenar que vocês parem de me perseguir. Parem de me procurar. Parem de perguntar a terceiros sobre o meu paradeiro. Se eu bloqueei todos vocês, tem um motivo. Quer dizer que eu não quero falar com nenhum de vocês. Eu tô cansada de vocês. Eu tô cansada de ter vocês na minha vida. Parem. Isso é um absurdo. Eu tô indignada com isso, com o nível do abuso, com o nível de perseguição de vocês. Parem com isso. Quando recebem esse vídeo, Madá e Lau ficam assustadas. O primeiro vídeo da Desirê foi que ela se encontrava muito... Ela tava muito estranha no vídeo. Ela tava bem pálida e ela tava falando que... Parece que ela tava com cárcere privado mesmo, né? É aquele que ela tava meio que olhando pros lados. É, ela treme muito o olho e aí ela... Parece que ela foi ensaiada. Parece que ela tá sendo coagida também. Então, aqui, ao invés de deixar a gente tranquilizada, a gente fica mais preocupada. Além do vídeo, Madá e Lau recebem mensagens de Cati Torres. Mensagens cheias de ameaças. Então, chegou, junto com esse vídeo, um print que ela tava falando assim, ah... Tudo encaixar. Tudo encaixar, xingando a gente, falando que nós somos... Nós éramos demônios, que era pra gente parar com isso, que... É... A Desirê até se matar, assim... Ela falou, vocês vão fazer a semana se suicidarem. Apesar de estranho, o vídeo de Desirê trouxe uma faísca de esperança. A mãe de Letícia Maia vê ali uma chance de conseguir notícias da sua própria filha. Foi a mãe da Letícia pedir ajuda. Ah, tipo, pô, vocês conseguiram ver a Desirê. Eu quero ver a Letícia. Vocês me ajudam. E aí, a gente ajudou ela a criar o Searching Letícia. E aí, a gente ajudou ela a gravar um vídeo. E depois a gente, pô, mãe, é outra coisa. Faz um vídeo. Chama a Letícia, sabe? No mesmo dia, Madá e Lau ajudam os pais de Letícia a criar a página Searching Letícia. A mãe de Letícia publica vídeos de apelo para tentar encontrar a filha e consegue o que quer. Uma resposta da filha que estava desaparecida desde abril, quase seis meses antes. Letícia reativa as redes sociais e aparece em um vídeo no dia 18 de setembro. Mas, de novo, o vídeo causa mais espanto do que alívio. Me procurando, eu quero falar que eu não estou desaparecida nesse caralho. Que eu estou no Brasil e eu quero que pare essa putaria agora. Então, eu não quero mais falar com você e eu tenho todo o direito. A vida é minha agora e eu faço o caralho que eu quiser. Você está me entendendo? A vida é minha. Eu faço dessa porra o que eu quiser. E eu sou capaz, você sabe que eu sou capaz de suquear alguém. Você sabe que eu não tenho o sentimento, que eu sou totalmente fria nessa porra aqui. E aí a gente ficou ainda mais preocupada, né? Tipo, caramba, o nível que elas estão, sabe? E eu também. Nos vídeos, Letícia e Desirê estão diferentes. Fisicamente diferentes, porque estão com o cabelo descolorido. Parece que elas estão imitando o tom loiro de Kati. Mas não é só isso. Elas passam também a se portar como a coach. As duas estão irritadas, disparam xingamentos aos familiares e amigos e chamam a procura de perseguição. Eu estou gravando esse vídeo para parar essa putaria. Que caralho é esse que eu estou desaparecida? Eu já mandei. Ai, nossa, eu estou preocupada. Desirê. Cadê a Desirê? Cadê a Desirê? O caralho? Ninguém está preocupado comigo, não. Vocês só querem me destruir, seus bandos de haters. Porque agora vocês não podem me afetar. Vão tudo queimando inferno, desgraçados. A aparência nova e a agressividade online faz Letícia e Desirê parecerem cópias de Kati. E isso preocupa suas amigas e suas famílias. Daí por diante, o boato de que Kati Torres seria a líder de uma seita e a responsável pelo sumiço das jovens brasileiras se espalha pelo terreno online como uma erva danilha. No começo de outubro, o pai de Letícia vai até o Facebook e publica em grupos de opérs e de brasileiros no Texas uma mensagem procurando pela filha. Peço ajuda a todos, pois estamos à procura da nossa filha Letícia Maia Alvarenga. O caso viraliza no Facebook, depois no Twitter e, por último, cai no gosto das páginas de fofoca do Instagram. No dia 15 de outubro, Letícia publica mais um vídeo. Eu vim aqui fazer esse vídeo para colocar um ponto final em toda essa história. Eu não queria nem estar expondo isso. Eu não queria estar falando do meu passado, porque eu odeio isso. Mas chegou num ponto que já chega. Já chega. Minha família chegou longe demais. O vídeo é repostado por dezenas de perfis nas redes sociais. Nele, a jovem diz que cortou relações com a família por situações abusivas que teria vivido dentro de casa quando era adolescente. E que foi Kat quem a salvou. Vídeos de Kat debochando ou negando os boatos de sequestro também se multiplicam em dezenas de contas do Instagram. Já aproveitar aqui e mostrar meu casaco novo, que comprei ontem, que é lindo, que eu tô me amando. Enfim, são os haters que sempre me perseguiram a minha vida inteira, que queriam acabar com o meu business, que queriam acabar com o meu negócio. Os haters da igreja, que acham que é errado bruxaria, entendeu, gente? É as mesmas pessoas. Eles querem destruir minha vida, destruir as meninas, destruir, fazer... Aí eles começaram a entrar em contato com os pais das meninas, pra que os pais... Falar que os pais das meninas, que eu tava drogando elas, que eu tava fazendo coisa errada com elas, pros pais das meninas fazerem isso, olha só os haters, onde, como longe eles vão, né? Em questão de dias, o caso toma conta dos quatro cantos da internet. Da metade de outubro até novembro, perfis com milhões de seguidores, como sub-celebrities, a Inha Matos e Gossip do Dia, se transformam em um noticiário diário do caso, com atualizações quase que ao vivo. Mais e mais gente começa a se jogar de cabeça nessa história. Os vídeos das brasileiras são vistos como pistas de um mistério que desconhecidos na internet estão furiosos pra resolver. Uma teoria reina. Letícia e Desirê estavam sendo coagidas e privadas de liberdade por Cate Torres. Brasileiros nos Estados Unidos descobrem onde Cate mora e fazem vídeos da casa dela. Também ligam pra polícia americana pra fazer denúncia sobre o caso. Depois de receber dezenas de ligações de brasileiras, a polícia de Leander vai até a mansão de Cate e é recebida pela dona da casa, seu marido e pelas duas jovens que ela diz serem amigas brasileiras que estão de visitas. Os policiais perguntam se tá tudo bem. Cate, Desirê, Letícia e Zeke dizem que sim, tá tudo ótimo. E a polícia a parte. Até que, dias depois, internautas brasileiros encontram fotos de Letícia e de Desirê em sites de acompanhantes e de prostituição no Texas. As fotos são das duas, mas os nomes dos perfis são outros. Desirê vira Giovanna e a foto de Letícia tá com o nome Star. E a descrição profissional das duas é a seguinte. Também tem essa. Com as fotos, a hipótese de que Letícia e Desirê estavam sendo vítimas de tráfico humano e exploração sexual virá algo real para suas famílias, para seus amigos e para desconhecidos que acompanham o caso pela internet. Lau e Madá são acordadas às três da madrugada com a ligação de um amigo. Ele conta sobre as fotos encontradas em sites de prostituição. E aí a gente pensa, meu Deus, será que isso é muito pior do que a gente imagina? Tudo tá rápido que a gente não consiga nem processar sem direito o que tá acontecendo. De um lado, familiares e amigos estão em choque e desesperados por respostas. Do outro, a rede social entra em histeria. E de um terceiro lado, do lado de Cate, Letícia e Desirê, a história toma rumos tragicômicos. Cate debocha e diz que os perfis de Letícia e Desirê em sites de acompanhantes são falsos. Deus... Não, eles criaram um site de portão pra elas duas, aqui nos Estados Unidos, e pra vir aqui falar, cadê o site? Olha, é prostituição, é prostituta. E se a pessoa quiser vender a chonga, o que você tem com isso, meu filho? Em vez de negar que estão sob o controle de Cate, Letícia e Desirê agora dizem que estão sim em cativeiro. Você tá naquela bolsa amarrada, amanhã a gente arruma ela, lava o cabelo dela. Mais uma... Amanhã a Cate libera o shampoo dela. E que gravaram de dentro do cativeiro uma entrevista pro programa Cidade Alerta, apresentado na Rede Record por Luiz Bart. Gente, direto do cativeiro, acabei de dar uma entrevista pra Record. E, já que tiraram o Instagram da Cate do ar, eu vou começar aqui a vender as bruxarias pra você. E só pra falar pra vocês, a entrevista vai ao ar 4h40, no horário de Brasília. O assunto, que já era uma obsessão online, vira um reality show que toda a internet brasileira acompanha 24 horas por dia. Pessoas pedem pras brasileiras fazerem sinais sutis se elas estiverem em perigo, como morder os lábios, mexer no cabelo ou coçar a ponta do nariz. E o assunto acaba chegando no feed de algumas celebridades. Uma delas é a Yasmin Brunet. A modelo e a atriz compartilham uma foto da página Searching Desirê e deixam um comentário em uma live de Letícia, perguntando se ela tava bem, se ela tava em segurança. Em resposta aos comentários da modelo, Letícia e Desirê começam a dizer que seriam reféns de... Yasmin Brunet. Gente, gente, eu tô tentando aqui a ajuda de vocês, eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu tô tentando falar e vocês não tão acreditando, por favor. Por favor, a Desirê tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá, eu consegui sair do cativeiro. Mas a Desirê continua lá. Letícia aparece descabelada e pálida no vídeo, em que pede ajuda pra salvar Desirê do cativeiro. Muita gente acredita que isso não passa de deboche, ou uma tentativa de ganhar likes. Mas muita gente acredita que Letícia tá pedindo ajuda em códigos ou que tá sob o efeito de alucinógenos. Horas depois, é Desirê quem aparece pálida em um vídeo num quarto escuro. Me ajudem, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa. Porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. Mas isso tudo não passa de cortina de fumaça. Uma pista falsa. Dias depois, elas parecem mais preocupadas com a gravidade das acusações e voltam a se defender. Gente, eu tô aqui com a Desirê, e ela vai explicar pra vocês como que tudo isso começou. E por que começou, né? Vocês escutem ela, depois eu vou ver se eu falo mais um pouco. Vou explicar algumas coisas pra vocês. Oi, gente. Então, obviamente, vocês estão vendo, eu não tô desaparecida, eu não tô morta, muito menos. E o povo, assim, mesmo assim, não querendo aceitar, começou com tudo isso e foi aumentando e foi aumentando. Aí virou sequestro e virou tráfico. Não, virou não. Eles inventaram que era sequestro de mim, pra poder falar mal de mim, porque eles não gostavam de mim. Simplesmente, uma coisa é a pessoa não gostar da outra, a outra coisa é a pessoa ir lá, deixa eu falar com eles aqui agora. A outra coisa é a pessoa ir lá e inventar que a outra é criminosa, né? Dessas duas meninas, que não tem nada que ver comigo. Aí as pessoas inventaram que eu sei, que eu não sei, acabaram, destruíram a minha vida, acabaram com a minha vida. Então, todas as pessoas que fizeram isso vão pagar. A Yasmin Brunet e o Luiz Bach também vão pagar, assim como as autoridades vão pagar. Não se fala em nada além de Cate Torres e as jovens que estão morando com ela. Vídeos no YouTube sobre o assunto acumulam milhões de visualizações. A hashtag Cate Torres fica pregada no alto dos trending topics do Twitter. O caso chega mais longe do que se poderia imaginar. Vira a reportagem de 10 minutos no Fantástico, que vai ao ar no horário mais importante do Domingo Brasileiro. E ganha cobertura diária em programas policialescos, com direito a entrevistas exclusivas. Enquanto as redes sociais só falam sobre Cate Torres e a procura por Letícia e Desirê, um outro movimento acontece na surdina. O caso anda no mundo real. Uma denúncia chega à polícia brasileira e uma investigação começa a correr sob sigilo. No Brasil, a família de Letícia Maia já tinha registrado um boletim de ocorrência no dia 5 de setembro. E o desaparecimento é comunicado à Polícia Federal e à Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal. E uma outra amiga de Desirê faz uma denúncia anônima de tráfico humano no Ministério Público Federal. A gente conseguiu falar com a pessoa que fez essa denúncia e confirmar que isso de fato aconteceu. E é aí que essa história estoura a bolha online. Fora dos perfis de fofoca, dos vídeos no YouTube e das discussões no Twitter, Cate Torres começa a ser investigada pelo Ministério Público Federal por exploração sexual de jovens brasileiras no dia 22 de outubro de 2022. No próximo episódio de A Coach, o esquema aqui é que nem Uber, mas um Uber que mostra a teta. A gente chega, paga uma taxa pra casa e trabalha. Essa taxa varia. Vai de 30 a 100 dólares. Depende da noite. E depende também da garota, né? Se é uma novata, vai pagar mais do que se é uma amiga dos donos da casa, que nem eu. E pra entrar, é só vir aqui de tarde que a gerente vai te olhar de biquíni, dizer se te aceitam ou não. Então tem muita menina nova. Menina que vem uma noite e não volta nunca mais. Até porque já deu mais dinheiro, né? Ultimamente anda bem caído. Quer ouvir antes os próximos episódios de A Coach? Pois você pode. É só baixar o aplicativo do Amazon Music que eles saem lá primeiro. E você pode ouvir de graça. A Coach é um podcast da Wondery produzido pela Pachorra Felice. Áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felice, diretor, roteirista e apresentador. A produção é de Otávio Bonfá, Maria Leite e Beatriz Trevisan. A Bia também escreveu o roteiro desse episódio. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. A música é de Mariana Romano com Epidemic Sound. A escritora Isabel Dias narra as postagens feitas por Cate Torres em redes sociais. Muito obrigado, mãe. A arte de capa é da Catarina Pignato e Pedro Fida é responsável pelos business affairs. Esse episódio, os áudios dos canais de YouTube Camila e Bruna e Física e Afins. Muito obrigado por ter ouvido. Posso pedir que você siga o podcast na sua plataforma e se achar que a gente merece, dê cinco estrelas pra série. Um abraço e até semana que vem.